Provavelmente vem de São Paulo, essas telas que eu pego aqui em Nimeira Vou falar o selo que tem aqui, às vezes você pode conhecer, ó E aí, tranquilo? Tranquilo? Tranquilo rapaziada, como que vocês estão? Tudo certo? Aqui quem tá falando mais uma vez é o Ozeal Pra você que não me conhece, eu tenho 20 anos, trabalho aqui em casa com compra, venda e manutenção de iPhone Faço vendas online através da Hotmart Seja bem-vindo a mais um vídeo Esse vídeo eu vou falar sobre tela de iPhone Muita gente me pergunta, Ozeal, quais telas são as melhores? Quais telas você indica? Qual tela é boa pra trocar a tela do iPhone? E de quebra, a gente vai fazer uma manutenção aqui desse iPhone 7, rapaziada Eu vou fazer a manutenção dele, ele que tá com essa tela aqui toda quebrada Vou mostrar pra vocês daqui a pouco E também, no decorrer do vídeo, eu vou tá falando quanto que eu vou tá pagando nessa tela, tá bom? E também vou deixar aí pra você tudo certinho quanto que eu passei Quanto que eu consegui lucrar no iPhone, tá bom? Nessa manutenção, quanto tempo que a gente vai demorar pra trabalhar nela Agora são 9h47 Esse celular tem umas meia horinha que chegou aqui Eu tava comendo um negócio ali, agora que eu tô pegando firme pra trabalhar aqui Inclusive já gravando conteúdo pra vocês E falar pra você, rapaziada, ó Vocês tão vendo aqui atrás que tem um desenho Tem um negócio aí que provavelmente vocês não vão entender nada Porque isso aqui faz parte do nosso novo curso Maçã de Ouro É um curso que eu tô produzindo aí Pra quem quer ganhar dinheiro rápido com o iPhone Porque iPhone, a gente sabe aqui que sim iPhone, hoje em dia, é igual a dinheiro rápido Uma troca de tela a gente consegue fazer aí com meia hora Uma troca de bateria a gente consegue fazer aí com 15 minutinhos Limpeza de conector a gente faz aí em 10 minutos Limpeza de seletor lá pra silenciar e tal A gente faz com 5 minutinhos Então dá pra ganhar dinheiro rápido com o iPhone E esse é o principal foco do nosso curso Então esse desenho aqui, esse negócio que tá no quadro Faz parte de uma aula que eu tava gravando aí pro nosso curso O nosso Massa de Ouro que vai sair muito em breve Enquanto ele não sai Lembrando que esse curso aqui vai tá num valor bem acessível aí pra todo mundo E enquanto a gente não lança o Massa de Ouro Eu também tô produzindo pra vocês um curso gratuito Sobre esse mercado de compra, venda e manutenção de iPhone Vai ser totalmente gratuito esse outro curso que eu tô produzindo Vai sair dia 24, já tem a data certa Diferente do Massa de Ouro que a gente ainda tá produzindo Que não temos a data certa ainda Mas provavelmente sai mês que vem O mini curso aí sobre compra, venda e manutenção Sobre dinheiro rápido com o iPhone A gente vai lançar aí dia 24 de agosto Se você tá vendo esse vídeo depois Dia 24 já saiu, você pode entrar lá também Fazer o seu cadastro e vai ter acesso, demorou? O link pra você se cadastrar nesse mini curso gratuito Tá aí na descrição, se cadastra lá Fica por dentro, tá ligado? A gente vai mandar o e-mail É bom que você dê uma olhada lá no seu e-mail Abre o e-mail certinho Procura a gente lá no e-mail Às vezes a gente vai pro lixo eletrônico Como que é um e-mail automático, né? Pode ser que vá pra sua caixa de spam Mas não é um spam, né? Só gente que tá enviando o e-mail pra você É muito importante que você acesse o seu e-mail E veja lá todas as instruções A gente vai tá mandando as principais instruções pra lá E também a gente tá com um grupo no WhatsApp Que só tem acesso aí Quem realmente vai participar do nosso mini curso gratuito, certo? Enfim, já falei demais A intenção é realmente apresentar aqui pra vocês também Esse projeto aqui que é novo Pra ajudar vocês aí Pô, quem não quer, né? Estudar um pouco sobre isso aqui, ó iPhone Que tá dando dinheiro pra muita gente Tem muita gente mudando de vida com isso aí E eu construí tudo que eu tenho hoje Se você entrar aqui no canal Você vai ver vários tipos de conteúdo Que a gente fala aí sobre compra, venda e manutenção de iPhone Que sim, é uma forma de você conseguir dinheiro rápido Trabalhando por conta, sozinho Sem emprego de ninguém Mas enfim, vamos parar de enrolar Já deixa seu like aqui no vídeo Se inscreve, demorou? E vamos lá, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui o iPhone que entrou aqui pra mim Ele é um iPhone 7, tá vendo, ó? Sim Ele tá bem trincado Essa aqui é a minha bancada Pra quem é novo aqui no canal Essa aqui é a minha bancada, certo? A gente trabalha aí Se você quer saber quanto que eu gastei em ferramentas Pra deixar a bancada do jeito que tá aqui Tem um vídeo que tá aparecendo aqui no card É só você clicar aí no card E ir lá pro vídeo Depois você volta aqui Ou se tanto faz Você assiste depois Você vai ver aí sobre ferramentas Fala um pouco sobre ferramentas Que você vai precisar fazer Manutenção e tal, fechou? Mas então, rapaziada É um iPhone 7 É um rosê, tá bom? Vou abrir ele agora, tá ligado? Vou abrir ele E a gente já vai lá no centro Pra buscar essa tela aí Com o nosso fornecedor E já vou falando pra vocês aí No decorrer do vídeo Te informando aí Quanto que a gente tá pagando Quanto que eu cobrei pra fazer essa manutenção E tal Demorou? Vou abrir ele aqui Que eu quero levar ele aberto Porque lá no meu fornecedor Eu consigo testar outra tela deles Entendeu? Por exemplo Então o que que acontece? Eu levo o celular aberto Vou lá no meu fornecedor Pego a tela que eles me dão E já testo lá mesmo Se tiver com algum problema Eu não vou precisar voltar lá pra trocar Já tô por lá Já troco Pego outra Testo de novo Se der certo eu já trago embora E termino a manutenção aqui Então a gente vai deixar esse celular aqui aberto Agora são 9h51 Vamos começar a contar A partir de 9h50 E daí 3 rapaziada Então rapaziada Vocês vão me acompanhando aí no horário Que você vai ver que dá sim Pra fazer dinheiro rápido com o iPhone Aparelho aberto Em apenas 3 minutinhos Rapaziada 9h56 agora 3 minutinhos A gente deixou o aparelho aberto E agora só vou responder um pessoal aqui no Instagram Rapidão E a gente já vai sair pro centro Então até agora a gente gastou aí 3 minutinhos É Comecei a contar aí 9h53 Gastamos 3 minutos pra abrir o aparelho Acertou Vou deixar essa tela aqui E já vamos pro centro pra pegar essa outra tela Obrigado né rapaziada Não pode faltar minha corrente Não saio sem ela Não posso esquecer nada Carteira Bora, bora rapaziada Vamos que vamos rapaziada O dia tá bom hoje Pra trabalhar Fazer um cast Só vamos Acabei de chegar aqui no centro Pô, geral sem máscara Observando o carro atrás de mim Parando aqui na faixa de pedestre Só observando Rapaziada, acabei de descobrir Que meu fornecedor tá trabalhando com uma tela aqui Que tem garantia estendida Cara Tem dias de garantia A única coisa que precisa ter A tela Ela não pode tá com risco Com marca nem nada Entendeu? Então a gente consegue ter Essa questão da garantia aí Pô, dá hora pra caramba né Muito top Muita gente hoje tem problema Com questão de fornecedores Infelizmente não compensa pra mim E nem pra você Que eu passe o contato desse meu fornecedor Porque eles trabalham só aqui na região de Limeira Se você é de Limeira Aí sim cara Você pode me chamar lá no Instagram E pedir o contato desse fornecedor Que eu vou passar pra você Sem problema nenhum Mas Pra quem é de fora Realmente não compensa Nem Tem nem por que eu passar Porque eles não vão te enviar Entendeu? Eles não trabalham enviando pra fora Quanto que eu paguei na tela? Paguei 115 na tela Do iPhone 7 Beleza? Então eu paguei 115 na tela Depois eu vou falar pra vocês também aí Quanto que a gente tá cobrando Nessa manutenção E agora são 10h24 Não deu nem uma hora Que eu abri esse celular A gente já tá indo embora Pra fechar ele E deixar tudo certinho Fechou então? Vamos com nós rapaziada Acabei de chegar em casa rapaziada Agora são 10h43 Acabei de chegar A tela tá aqui Vou mostrar pra vocês já ó Essa tela aqui que eu comprei A gente já vai falar Qual que eu recomendo Que você compre Lembrando que Essa tela aqui Ainda não é a melhor Tá ligado? Essa aqui não é a melhor Porém é que eu tô trabalhando mais Eu geralmente dou duas opções Pro cliente Eu passo essa tela aqui Como opção Essa aqui eu passo Como primeira linha Eu não sei a marca dela Cara Porque eu pego Tipo direto Meu fornecedor muda de tela Eles mudam a marca da tela Sabe? Eles pegam lá Com o distribuidor Que passam pra eles Provavelmente vem de São Paulo Essas telas que eu pego aqui em Nimeira Vou falar o selo que tem aqui Às vezes você pode conhecer Ó Aqui tem esse selinho aqui ó Vibe Eu testei lá Eu achei uma tela bacana Ela é um pouco mais puxada pro azul A gente já vai falar O que que muda Dua tela original Como que você pode conseguir Uma tela original também Pra que você fique mais por dentro aí Desse assunto né Questão de tela Muita gente pergunta Pô Zéu Qual a melhor tela pra colocar no iPhone? Tem tela original pra comprar? Onde eu compro tela original? Já já a gente vai conversar sobre isso Vou só adiantar essa manutenção Lembrando que ó O tempo vai correndo Ainda tô Eu tô fazendo aqui Pra ficar o mais rápido possível Pra vocês pegarem um timing Pra ver quanto tempo demora Mais ou menos Pra fazer essa troca da tela Mas só que a gente dá uma enrolada né Eu paro pra gravar Eu paro pra conversar com alguém Entendeu? Mas a gente já vai Fazer essa manutenção aqui Rapaziada Uma outra coisa que eu ia esquecendo de fazer Eu vou parar aqui agora Pra gravar um story Eu ia pegar pra fazer a manutenção Mas eu esqueci De um detalhe muito importante Que é o story Cara o que que é o story? É pra quem usa o Instagram Sabe muito bem o que é né Eu divulgo bastante Meu trabalho no Instagram Inclusive cara É dentro desse curso Massa de Ouro Eu tenho uma aula gravada Que é só sobre marketing Eu ensino você Alguns pontos que dá pra você usar A seu favor Pra fazer o marketing aí na internet Então eu passo uma noção Bem aprofundada ali Sobre o marketing Então dá pra você trabalhar aí Divulgar E quanto maior for a divulgação Mais serviço como esse Por exemplo Vai aparecer na sua bancada Pra você fazer Demorou? Então agora Se você não me segue lá Arroba o Zé Alvidal Me segue lá que você vai me acompanhar Vou tá divulgando aqui Fazendo um story rapidão Pra tá divulgando meu trampo E depois a gente começa a fazer aí A nossa troca dessa tela Vocês devem estar notando Que eu tô aqui com uma cadeira Nada a ver né Não é uma cadeira Que fica sempre aqui ó Essa cadeira aqui É uma cadeira que a gente improvisa Porque o pessoal Tava usando lá na sala Lá pra gravar Pra fazer uma live Então eu vou ter que ir lá na sala Buscar ela Porque aquela cadeira cara Eu acredito que seja Uma das mais bonitas Que eu Que tem aqui em casa Então o pessoal gosta de usar ela Vou lá pegar ela Trazer pra cá Pra gente fazer o story da hora E pra ficar mais Confortável também Que eu gosto dela Acabou de acontecer O imprevisto E agora mano A minha chave Y Aquela que a gente usa Pra abrir Tirar uns parafusos De dentro do iPhone S7 pra cima E também Tirar os parafusos Da lateral da tela E tal Tem vários parafusos Com que a gente usa Essa chave aqui Ela esplanou mano Ela tá ruim E agora O que a gente vai fazer Comprar outra Vai vendo O meu fornecedor O lugar que eu pego Essa chave aqui Ela é Do lado do fornecedor Da peça Que eu acabei de ir Cara Se eu soubesse Se eu tivesse olhado antes E eu usei ela Antes de eu ir pra lá Eu usei ela E tava normal Não sei porque Que aconteceu isso Não sei se derrubaram ela Sei lá Se ela caiu Enquanto eu fui pra lá Que ela simplesmente zoou Então eu vou ter que comprar outra Eu vou ter que voltar no mesmo lugar Enfim Vai atrasar Agora já são 11h16 Porque eu tava testando Essa chave aqui Pra ver se Se ela tava Boa pra abrir Mas essa aqui Não tem a chave Y Ela tem a Y Mas é uma Y 0.20 Eu acho Sei lá Não 0.20 É 2.0mm A que eu preciso É a 0.6 É isso aí Olha Tá chovendo de mensagem no Instagram Eu vou entregar também Uma capinha Que tá aqui Não vai ser eu que vou entregar Vou mandar pro motoboy Vou falar Ó aproveitando pra vocês Já que esse vídeo tá ficando da hora É sobre o mercado Vou falar também aí Sobre essa capinha aqui Quanto que eu paguei E quanto que eu tô passando ela Demorou Assim que eu reconcretizar a entrega Que eu realmente entregar ela Uma capinha do iPhone 11 Branca Vou falar quanto que eu paguei nela Quanto que eu vou vender E quanto que a gente vai lucrar Em tudo isso aqui Então mano Agora tem que correr pro centro Tem que fazer isso quanto Quando vocês tão vendo Meu celular tá pitando ali Não para É gente chamando Coisa chegando Enfim Vou ter que correr lá Aí rapaziada A capinha do iPhone 11 Tá aqui uma sacolinha diferenciada Pra entregar pro cliente Pra me entregar ali Naquele prédio ali Vou deixar a câmera aqui Pra vocês ficarem me assistindo Não sei se vai dar pra ver Mas vou deixar aqui Rapidão eu acho né Pelo menos eu espero Que seja rápido Porque eu não tô com tempo Cara Eu não tô com tempo Lançar aqui a Máscara né Rapaziada Já cheguei Já tô fazendo aqui o celular Pô Que correria louca né Rapaziada Mas acontece cara Eu não esperava que minha chavinha Ia quebrar Justo hoje Tá ligado Mas Deu tudo certo Consegui ir lá Já tô terminando o serviço aqui Já consegui entregar também a capinha Que era lá perto Aproveitei que eu já fui lá Já fiz um dinheiro por lá também E agora a gente tá terminando de fazer aqui A troca da tela Já já eu volto com o celular pronto pra vocês Rapaziada Acabei agora O serviço agora são meio dia e meio Eu demorei um pouco mais Que eu tive que parar pra atender um cara que chegou Então Pô Vamos lá O que que eu vou fazer aqui Ah Vou considerar esse valor total aqui De horas que a gente fez o serviço Mas Já deixo vocês cientes Que demorou mais Por conta que eu tive que parar Pra atender o cara também E É o seguinte rapaziada Demorou mais também Porque aconteceu uns imprevistos né Porque Minha chave parou de rodar Então a gente teve que ir no centro Isso normalmente não acontece Demorou mais também Porque eu fui lá buscar Então eu tive esse tempo Esse trabalho de ir lá buscar Mas eles trabalham também com a O motoboy Eles entregam aqui pra mim Que eu não quis esperar Senão ia ficar Pra mais tarde E mais tarde eu tenho mais coisa pra fazer Tenho que gravar as aulas do curso Mas enfim rapaziada Vou mostrar pra vocês Como ficou o celular ó Só deixa eu entrar numa página aqui Ó Esse aqui é o celular do cara Certo ó Tá funcionando tudo certinho Tudo belezinha já Já testei tudo Funcionando tudo certinho Ligar aqui o som Não tem nada a ver o som Não é mais gostoso apertar aqui E escutar o barulhinho do celular Tá funcionando tudo certinho rapaziada Tá zero de novo a tela Tudo certinho ó Tá zerinho o celular E agora eu vou falar pra vocês Quanto que a gente ganhou Nesse celular aqui Demorou? Vamos lá ó Vou abrir a calculadora aqui Vamos lá Então eu acabei aqui Meio dia e meia Coloca aí Você faz as contas aí Deve ter dado Vou fazer aqui junto com vocês É mais fácil né Mas tá aparecendo aí agora na tela A hora que eu comecei essa manutenção Que foi nove e cinquenta e alguma coisa E a hora que eu terminei Que foi agora Meio dia e meio Arredondar aí dez horas Deu duas horas e meia de serviço Por conta de como falei pra você Que apareceu todos esses imprevistos Então duas horas e meia de trabalho Dedicado a isso Arredondando aí Deve ter dado mais ou menos Umas duas horas e quinze Porque eu tive que ir lá buscar Tive que ir lá no centro duas vezes né Mas é um serviço que dá pra você fazer Tipo o tempo que eu fiquei aqui na bancada mesmo Deve ter dado tipo uns trinta minutinhos Mais ou menos uns quarenta minutos Não dá muito tempo Vocês viram que pra abrir Foi muito rápido Demorou mais realmente Por conta do transporte Ir e voltar Depois ir e voltar de novo Acabou atrasando um pouco Vamos ver quanto que a gente ganhou mano Ó vou falar pra vocês aqui então Quanto que eu cobrei dele Eu cobrei barato tá Foi duzentos e trinta reais O valor que eu cobrei A peça foi cento e quinze Então a gente ganha cento e quinze reais Beleza Vamos tirar aqui dez reais de gasolina né Sobra aí cento e cinco reais rapaziada Então a gente ganhou nessa manutenção Cento e cinco reais Agora na capinha Vamos lá quanto que a gente pagou na capinha Vou entrar aqui no preço das capinhas Preço das capinhas rapaziada ó Capinha autêntica pro iPhone 11 A gente pagou dezesseis e noventa A gente passa cinquenta reais Então cinquenta menos dezesseis e noventa É igual a trinta e três Menos dez reais aí também Vinte e três reais mais cento e cinco A gente lucrou nessa brincadeira aí Nessas duas horinhas aí Duas horas e meia Cento e vinte e oito reais rapaziada Trabalhando aqui em casa tranquilo Trabalhando pra mim Agora eu vou falar qual tela que eu usei aqui Como eu falei pra vocês essa tela aqui É a tela primeira linha que o meu fornecedor pega Eu não sei ao certo quem fabrica ela Se é aquela marca que eu mostrei pra vocês Mas enfim ela é boa funciona normal Eu tenho garantia dela Mas existe uma tela que ainda é melhor do que essa Que eu recomendo antes Sempre que eu vou passar pro cliente Eu passo o valor dessa tela Que foi 230 Na verdade o valor que eu cobro é 250 Mas eu fiz 230 pra ele E também passo o valor dessa tela aqui Eu não vou ter a tela em si aqui comigo Porque eu não comprei dela Mas eu vou ter a embalagem Vou mostrar pra vocês como que é Ó rapaziada Fica tudo ali dentro a tela ali ó Peguei um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês Essa aqui é a tela que eu recomendo pra vocês Rapaziada Muito boa ela Rapaziada Essa aqui é a tela Gold Edition Cara Eu acredito que Quem vende hoje em dia Essa tela Que eu vou falar pra vocês Vocês dão uma pesquisada Mas eu acho que é a King Aquela distribuidora do Paraguai Não tô recebendo nada Pra falar deles aqui Só tô indicando pra vocês realmente Porque isso aqui ajuda bastante Muita gente me pergunta Tô respondendo uma dúvida Que muita gente me pergunta Principalmente no Instagram Qual tela usar? Essa tela aqui É a tela que eu mais recomendo Sem ser a original Certo? Então essa aqui é a melhor O que que muda a tela da original Pra paralela Pra Gold Pra primeira linha? Cara Toda tela paralela Aqui eu passo como primeira linha Então Não sei se tem muita diferença no nome Mas eu passo tudo como primeira linha Dependendo Lógico Eu procuro sempre buscar as melhores Então meu fornecedor trabalha Com as melhores Então eu passo a tela primeira linha O que que muda pra original? Muda um pouco do brilho E um pouco da sensibilidade Do toque Tá bom? E por que que eu recomendo a Gold? Porque a Gold O brilho dela é muito bom E o touch dela A sensibilidade também é muito boa Então ela é bem próxima Até hoje As que eu trabalhei Essa aqui foi a mais próxima Da original possível Essa que é a tela Que chega mais perto da original Inclusive Cara Deixa eu ver se essa aqui Tem alguma coisa Ó Inclusive Ela vem com película Essa aqui é a caixinha dela Inclusive Tem uma película aqui dentro Que já vem nela Tá bom? Então inclusive Ela vem com película Dá pra você jogar um valorzinho a mais também Eu cobro quase o dobro R$100, R$150 a mais Pra fazer a manutenção Com essa tela Porque eu dou atenção especial pro celular E a tela Fica também com a qualidade melhor Então essa é a tela Que eu tô recomendando E como que você pode fazer Pra conseguir tela original Vamos lá Aqui na minha cidade Se eu quiser uma tela original O que que eu faço? Primeiro Eu preciso de alguém Que faça a troca do vidro Pra mim Eu tenho um parceiro Ele trabalha lá no centro Ele faz troca de vidro Aqui pra mim Se eu preciso de uma tela original O que que acontece? Ao decorrer do tempo Vem muitas telas Por exemplo Essa tela aqui ó Eu troquei pro cara Essa tela vai acabar Ficando aqui pra mim Porque eu não vou dar uma tela Quebrada pro cara Levar embora Essa tela vai ficar aqui Muitas das vezes Quebra só o vidro Então dá pra gente Aproveitar o display Então nisso Eu vou lá no meu parceiro Ele troca o vidro pra mim E a tela fica original Caso você não tenha Um estoque de tela original Quebrada De tela quebrada Você pode dar uma pesquisada Aí De repente você também Não tem um contato De um cara que faz vidro Dá uma pesquisada Na sua região Cidade vizinha E vê com os outros técnicos Muitos técnicos Provavelmente tem uma tela original lá E eles vendem baratinho Aqui os caras compram tela original Quebrada por uns 20 reais Entendeu? É o que o pessoal paga aqui Os técnicos, né? Então você pode encontrar Na sua cidade E agora o preço Quanto que eu cobro Numa tela dessa original Pra trocar? Mano Tela original eu vou cobrar Aí mais ou menos Uns 500 reais pra mais 500 reais pra mais Eu vou cobrar Numa tela original Fica, ó Original a Apple Não disponibiliza pra gente A gente não consegue Ter acesso a essas telas Só realmente com a Apple Só que lá é uma fortuna Mas eu posso ver Uma original aqui Só com vidro trocado Que tem a mesma qualidade Então eu falo isso pro cliente Eles topam Eu faço com a tela original Beleza? Então é assim que eu trabalho aqui Mais uma vez Lembrando vocês Que fizemos aí Cento e... Sei lá Cento e alguma coisa Em duas horas e meia Que era pra ter sido bem menos Lógico Se não fosse os imprevistos Se eu não precisasse lá buscar Dá pra fazer dinheiro rápido Com o iPhone? Com certeza rapaziada E se você quer aprender A fazer dinheiro rápido com o iPhone Quer aprender a trabalhar Tanto com compra Tanto com venda de iPhone Com manutenção aí Troca de tela Troca de bateria Vou lançar o curso Maçã de Ouro 2.0 Que vai ter o foco em iPhone Em fazer dinheiro rápido com o iPhone Eu quero um curso Que te ensina a ganhar dinheiro rápido com o iPhone Sem que você precise ficar Muito tempo na bancada Como que foi o caso hoje 30 minutos 40 minutos Aqui na bancada A gente ganhou dinheiro legal aí Isso me permite fazer mais coisas Durante o dia Você viu que na entrega Eu já passei Já entreguei outra coisa Não precisei ficar socado aqui na bancada E essa é a intenção do curso E junto com esse curso Na verdade antes desse curso Eu vou soltar um mini curso Esse mini curso Que já é diferente do Maçã de Ouro Vai ser gratuito E você pode estar fazendo a inscrição Através do link aí embaixo na descrição Demorou? Então se inscreve lá Dá uma olhada no seu e-mail A gente vai mandar o e-mail pra você Com o grupo do WhatsApp também Então participa do grupo lá Dia 24 de agosto A gente libera a primeira aula Do nosso mini curso gratuito Que vai falar E vai trazer um pouco da visão Sobre iPhone Dinheiro rápido com iPhone Trabalhar com iPhone Umas noções legais aí Pra você que quer Entender um pouco mais do assunto Fechou? Se inscreve no canal Deixa o like Me segue no Instagram Robô Zé Alvidal Tamo junto Até a próxima rapaziada Valeu Falou